Olá pessoal, aqui é o Márcio Mota, desenvolvedor desse fantástico software, o 10 na sorte. Nesse vídeo, eu vou demonstrar como fazer uma importação de apostas de uma planilha Excel. Não levará mais que 3 minutos. Se ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas novidades e dicas de como elaborar bem suas apostas, utilizando o nosso software para loterias, o 10 na sorte. No programa aberto, você clica aqui no botãozinho Importar Excel. Vai abrir essa janelinha de diálogo aqui, onde você vai selecionar o arquivo a ser importado. Nós temos dois exemplos aqui. Neste exemplo número 2, as dezenas estão aqui, olha a pré-visualização aqui à direita, as dezenas estão no formato correto, representadas por dois algarismos. É 0, 1, 0, 3, 0, 4 e não 1, 3 e 4. E neste exemplo 1 aqui, o arquivo é o mesmo, só a formatação que está diferente para efeito didático. Então está o número 1, o número 3 e o número 4, ou seja, eles estão como número e não como dezena. Mas vai fazer a importação das duas formas. Então vamos começar aqui pelo arquivo 1. Então eu seleciono o arquivo e dou Abrir. Aí agora eu tenho que passar as coordenadas. Então a minha primeira aposta está na linha 1 e a última aposta está na linha 100. A minha primeira dezena está na coluna A e a última está na coluna O. Só isso. Clicamos aqui em Importar. O sistema faz a importação aqui para o seu arquivo dentro do sistema. Ok? Essa importação é incremental, ou seja, toda vez que eu importo, eu não apago o conteúdo aqui. Então eu posso ir acrescentando vários arquivos que eu posso ir importando para depois salvar todos de uma vez. Tudo bem? Bom, agora vamos importar o segundo arquivo. Ok? Seleciono aqui o segundo arquivo. Clico em Abrir. O mapeamento aqui eu vou deixar porque é o mesmo. Também tem a primeira aposta na linha 1, a última está na linha 100. A primeira dezena está na coluna A, a última na coluna O. A coluna O é a coluna 15 no Excel. E solicito a importação novamente. Pare aqui que subiu de 100 para 200. Foram duas importações de 100 cada. Então foram importações incrementais. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. E que nos ajudem deixando o seu like nesse vídeo. Desejo a todos vocês ótimas apostas e uma boa dose de sorte. Até o próximo vídeo.